Oi, aqui é a Helena Coelho, do Mulheres de Gravel, e esse é o Endorfina Podcast. Eu percebi que a competição me ensina muito o terreno, me ensina muito de mim mesma, de comportamento, de estratégia, e que eu estaria, de fato, abrindo espaço para mais mulheres e para as pessoas estarem na modalidade. E é muito interessante que é a imagem pela semelhança, a representatividade. Quando um homem está participando e está chamando para uma prova, ele está entregando essa mensagem para homens. Ele não entrega tanto essa mensagem para mulheres, porque as mulheres não se sentem receptoras. Pela diferença do corpo, pela diferença da fala, pela diferença do jeito que a imagem é passada. Então, eu percebi isso. E eu percebi mais que quando eu ou outras mulheres falavam, a gente estava atingindo o público masculino também. E aí, com isso, as provas aumentando a participação, tanto de homens quanto de mulheres. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau, tchau.